E aí, pessoal, no vídeo de hoje a gente vai dar um passeio aqui pelo nosso bairro pra mostrar pra vocês algumas ruas aqui, né, do nosso lindo bairro aqui em Recife e ver se vocês gostam. Bom, a gente gosta muito de passear por aqui porque é um bairro bem tranquilo, né? Tipo assim, não tem índice de criminalidade, não tem nada. É, não tem, não tem não. É bem tranquilo. É bem tranquilo, gente. Em relação a... Ah, assim, tem uma parte... Só um ano com o celular na rua, não... Não assusta o povo. Não, em relação a criminalidade, mas assim, óbvio que a gente tem que sempre tomar cuidado, né? Afinal de contas, a gente mora no Brasil. É. E em relação a barulho, também aqui na nossa rua especificamente é Becal, mas tem o lado da BR, que é um caos, principalmente assim, em horário de pico. Então a gente vai dar um passeio aqui, mostrar algumas ruas pra vocês. E é isso. O Josíva não tá aparecendo porque ele tá preparando o nosso almoço. Se não for eu, não faz nada. Interferência, interferência... Vou ter que desligar, gente. Porque a gente só é um lugar pra dormir, né? Oi, pessoal. Saímos aqui, estamos passeando pelo nosso bairro. A gente mora aqui bem pertinho da reitoria da UFPE. Sim. É, tem um prédio aqui enorme, um prédio abandonado. Bem perto aqui, essa rua aqui não é calçada. Não é calçada. E essa rua é uma das especiais, né? É verdade. Essas ruas não vão lá, vamos dizer. E as casas aqui estão até bem arrumadinhas, né? Sim, todas são bem arrumadas, mas... Não entendo por que que é uma calçada. Enfim, ó. E aqui em Recife basta chover alguns minutos que as duas já ficam nessa situação, assim, ó. Sim. Cheia de buraco. Cheia de buraco e cheia de água, né? O que é um perigo. Pessoal, chegamos na BR Maçomosa do Brasil, a BR-101. Ela corta aí o nosso estado, né? Em vários... Passa por vários estados aqui, ó. A BR-101. Mais à frente, ali, tem a reitoria da UFPE. E aqui à esquerda já é a UFPE. Inclusive tem um vídeo nosso na UFPE. Vou deixar o link nos cards. Sim. Aí vocês vai lá e assistem, meus amores. Assista toda a playlist. Tem mais de um vídeo que tem na UFPE. Enfim, ó. Ponto de ônibus aqui. Geralmente eu pego ônibus aqui pra ir pra outra universidade, que eu estudo na Rural. Depois eu gravo um vídeo lá também na Rural. É... Tá calmo o trânsito agora. Quando der umas 5, 6 horas... 5 horas fica assim, achei. É, hoje também é doido, então talvez não fique tanto. Mas mesmo assim ainda fica. Pessoal, reitoria da UFPE. Tudo fechado, que hoje é domingo. Ó, eu não gosto de ninguém atrapalhar, já. É, então as ruas estão bem desertas aqui na UFPE. Ninguém estuda, não tem nada. Ó, como vocês podem ver, deu uma chuvinha aqui em Recife. E já foi suficiente pra alagar um monte de coisa. Tem um ponto de alagamento aqui. Agora a gente vai voltar pra casa, que não tem mais nada pra fazer. Mas a gente vai dar mais um pouquinho no nosso barro. Provavelmente vai ficar pro próximo vídeo, tá? Então, quem assistiu esse vídeo, não se esqueça de assistir a parte 2. É muito importante. Aqui no canal a gente tem vídeo nos domingos e nas quinta-feiras, sempre ao mesmo horário. Às 18 horas. Conteúdo, curta e deixa o like. Curta e deixa o like. É a mesma coisa. Compartilha, comenta e faça tudo que der pra fazer. Sim, é isso. É isso, pessoal. E assistam mais nossas playlists. Tem vídeo em outros lugares também. Juntos e suam, é Natal. No trânsito de Recife tem cavalo, tem ego, tem muito burro também. E é burro sem pata. Então, tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, meus amores. Tchau, meus amores. Tchau, meus amores.